Eu estou aqui na defesa da população gravataense para que a gente possa, pelos meios legais, estirpar um câncer que se instalou na prefeitura de Gravatá e vai levar o município a Total Bacabuta. Um ouvinte participou e disse que alguém, numa outra rádio, acabou de falar, de dizer que foi instalado um câncer aí na prefeitura. Como é que você vê isso aí? Esse tipo de palavras e de pessoas que começam hoje a desdizer o que diziam antes. Jota, eu acho que... Ele está lá agora. Eu abro, o pessoal só lá estava lá. Gilmar Vieira, é o seguinte, eu acho isso que você não deseja nem ao pior inimigo. Eu vejo que esta palavra, ela incomoda. Ela incomoda? É séria, né? É séria. É saúde. É vida. E uma pessoa da intelectualidade, do deputado que falou essa palavra, ex-deputado que falou essa palavra há poucos momentos, eu lhe digo o seguinte, aí sim, eu considero um absurdo, eu considero uma falta de respeito, eu considero uma falta de cristianismo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto